Eu vou dividir com vocês o que eu sei sobre conselho de imagens. Você vai se inspirar a se vestir melhor e se sentir melhor. Vi meu pai todo arrumado, indo trabalhar, eu sempre gostei disso. Como ele se vestia bem. Queria me vestir que nem ele quando adulto. Esse foi o meu primeiro contato com a moda. E o que começou com a brincadeira entre pai e filho, se tornou minha missão de vida. Aperfeciei a arte de vestir. Comecei com modelos básicos, depois fui descobrindo meu estilo e usando mais. Fashion não é apenas sobre roupas, é como você se sente nelas. É sua autoestima. O poder da imagem transforma vidas. A moda não é um bicho de sete cabeças e estou aqui para te mostrar isso. Vou te ensinar tudo o que sei sobre personal shopper, personal stylist e visagismo para ajudar você a otimizar sua vida através do seu estilo. Vista-se com segurança e confiança, sem perder tempo e sem medo de errar. Meu nome é Davison, o Personal Stylist. O Bolsonaro, o Bolsonaro. O Bolsonaro, o Bolsonaro e o Kinai, está em terminar. Calma.